E a Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente realizou hoje mais um mutirão de combate à dengue na Vila Brasil, zona leste da cidade. Os agentes percorreram as casas em busca de recipientes que sirvam de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. De acordo com a vigilância, muitos moradores ainda insistem em deixar a casa em casa objetos que possam acumular água. A Vigilância Epidemiológica também informou que os mutirões vão prosseguir em outros sábados. O alvo são os bairros que apresentam elevado índice de larvas.